Eu trocaria o dia de amanhã pra não amanhecer Se a madrugada não acaba quando o sol sai Eu viraria a noite até o dia escurecer A lua invade o fim da tarde e me reparte em dois Faria tudo pra não ter o que fazer Queria tempo pra ficar sem hora Tenho saudade do que pode acontecer Tempo pra vender, tempo pra ganhar, tempo pra saber Tempo pra abrir, tempo pra fechar, tempo pra chover Tempo pra vender, tempo pra ganhar, tempo pra saber Tempo pra abrir, tempo pra fechar, tempo pra chover Eu trocaria o dia de amanhã pra não amanhecer Se a madrugada não acaba quando o sol sai Eu viraria a noite até o dia escurecer A lua invade o fim da tarde e me reparte em dois Faria tudo pra não ter o que fazer Queria tempo pra ficar sem hora Tenho saudade do que pode acontecer Tempo pra perder, tempo pra ganhar, tempo pra saber Tempo pra abrir, tempo pra fechar, tempo pra chover Tempo pra perder, tempo pra ganhar, tempo pra saber Tempo pra abrir, tempo pra abrir, tempo pra fechar, tempo pra chover Tempo pra abrir, tempo pra receber